Oi gente, tudo bem com vocês? Começar o vídeo assim, de cara limpa, mostrando todas as minhas manchinhas e imperfeições, mas a ideia de mostrar um vídeo se maquiando juntos aqui é exatamente essa, né? Assim vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre a minha pele, vou usar todos os produtos, vou testar os produtos Mary Kay. Patrocinadora nova por aqui, Cláudia, eu vou deixar aqui abaixo no vídeo todas as informações do Instagram, da loja dela, vou deixar também mais detalhes sobre o plano de carreira Mary Kay, se você gosta dos produtos e se interessou em trabalhar com a marca, você pode fazer parte da equipe da Cláudia se tornando uma representante Mary Kay, então todas as informações vai estar aqui abaixo do vídeo. Deixa like aí se você curte vídeo de make e compartilha meu vídeo, vamos lá. Então se você, assim como eu, tem manchas, é uma parte mais escura na região dos olhos, esse corretivo é pra isso, é pra cobrir essas manchas, então me aproximei aqui pra mostrar a aplicação. Ele é um corretivo, como o nome já fala, yellow, né? Então ele é amarelinho, ele seca muito rápido, ele tem uma ótima textura, e o que eu mais gostei nesse corretivo é porque ele não acumula nas linhas, então ele fica sequinho, e ele não fica craquelando na área dos olhos. Ó, vou aplicar ele aqui, passei essa quantidade, vou espalhar com a esponja. Como esse corretivo, ele tem um tom mais amarelado, o ideal é que você aplique antes da base, pra não ficar mancha na região dos olhos. A minha pele já melhorou muito com o tratamento que eu estou fazendo com outro produto que eu já gravei, resenha aqui, se você tá ligado no canal, você já viu, já clareou muito essas manchas de espinha. Porém, ainda fica, né, umas marcas, que essas marcas demoram mais pra sair, uma marca escura, então eu também vou aplicar esse corretivo em todas essas marcas. Essa base é muito maravilhosa, e tem uma resenha aqui no canal, especialmente pra ela, onde eu falei todos os detalhes da aplicação. O meu tom é o Beige W160, é a cor que fica ideal pra minha pele, vocês já vão ver depois que eu terminar de aplicar. É uma base muito fácil de espalhar, que tem um acabamento também muito bom, e sem falar que ela fixa por até 12 horas. Assista um vídeo lá onde eu expliquei mais sobre ela, tá? O acabamento dessa base já é sequinho, e ela dispensa o uso do pó. Mas eu não podia deixar de falar pra vocês e de usar, testar aqui no vídeo também, esse pó que é maravilhoso, que inclusive é o segundo pó que eu tenho da marca, e ele dura uma vida. O meu é super antigo, eu usei durante anos, e ainda tem um restinho, então ele vale super a pena. Sem falar que a embalagem é linda, né? No caso, eu vou usar somente essa quantidade aqui. Agora vamos de contorno, e a cor que eu recebi foi o leite, que é uma cor, assim, bem clarinha, tem tons mais escuros, mais claros, então você vai escolher o contorno de acordo com o tom da sua pele. Eu gosto de aplicar nessas regiões aqui, aqui no meu queixo, e na região da testa e também no nariz. Esse blush lindo, rosinha, bem claro, é o Rose Nude, tem um tom muito bonito, romântico, é mais clarinho, então pra você que não gosta de blush com cores mais marcadas, esse aqui é muito fácil de esfumar. Maquiagem sem iluminador não é a mesma coisa, eu não sei vocês, mas eu já acostumei tanto a usar, que parece que tá faltando alguma coisa. E esse iluminador é o Glazed, lindo por sinal, achei ele muito maravilhoso. Hoje eu não vou passar no arco do cupido, como eu costumo passar, porque o nosso batom, vocês já vão ver, tá? É cereja do bolo, o batom é maravilhoso. Eu vou usar aquela técnica minha que eu gosto muito, que é um produto, duas funções. Então eu vou pegar esse mesmo iluminador, que tem a cor incrível, maravilhosa, e com os dedos mesmo, olha, eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra, e ele fica um resultado muito lindo. Então já fica uma dica, né? Quando falta aí o produtinho, você saiu, esqueceu de levar na necessaire, sempre tem um produtinho dois em um. No caso aqui eu tô usando o iluminador como sombra. Vou aplicar o rímel, e esse rímel ele não tem só embalagem ainda, o aplicador dele é maravilhoso, muito fácil de espalhar nos cílios, não em pelota, ele fica bem pretinho. Inclusive o nome dele é Eu Amo Black. Então só daí vocês já imaginam, né? Ele é a prova d'água, ele é a prova d'água mesmo, gente. Ele é até difícil de tirar, tá? Então ele cumpre mesmo o que promete, é aquele rímel que veio pra ficar aqui fixa, coladinho com você. E a promessa desse rímel é de alongar os cílios. Já que eu coloquei só um iluminador aqui como sombra, então eu vou usar hoje esses cílios aqui. E já tem vídeo aqui no meu canal ensinando como aplicar, como colar cílios. É o jeito mais fácil. Então se você não tem habilidade, clica nesse card aqui que está aparecendo. Coloquei os meus cílios, e olha como destacou ainda mais os olhos com esse iluminador bonito, né? Como sombra. E agora vamos pra cereja do bolo, que é esse batom aqui que eu fiquei completamente apaixonada por ele. Esse aqui é o Stamberry Steel. Ele tem um fundo, assim, um tom metalizado, a coisa mais linda dessa vida. E eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês. Já vão ver nos lábios como ele fica e como vai dar aquele destaque na maquiagem. Esse batom, eu achei ele bem geladinho. Olha essa cor, gente. Fala aí. Eu não tinha um batom dessa cor ainda. E eu fiquei muito apaixonada por essa cor. Olha isso. Fala pra mim se esse não é um dos batons mais lindos que você já viu. Eu estou completamente apaixonada porque ele mistura o vermelho com o vinho muito elegante e tem o fundo metalizado. Que ficou incrível. Sem falar toda a maquiagem, né? Olha essa pele, gente. Ficou muito incrível, muito lindo. Ah, eu esqueci de um produto. Do lápis. Gente, eu não posso esquecer de falar desse lápis. É um lápis preto, hiper macio. Meio que finalizada. E eu estou me sentindo muito uma atriz de novela. Brincadeira, gente. Mas eu gostei muito dessa maquiagem. Olha só a mancha. Como foi tudo embora, gente. Não tem mancha mais. Vocês lembram? No início do vídeo, eu vou colocar aqui, tá? Como eu estava no início, sem maquiagem e como ficou depois a minha pele. Então já vai compartilhando o meu vídeo para me ajudar no desenvolvimento do canal. Também deixa seu like aqui que eu vou saber que você gostou. E comenta qual desses produtos você mais curtiu aí. Vocês sabem que tudo eu trabalho com sinceridade. Então o produtinho que sempre tem um ponto positivo e negativo eu sempre trago e compartilho isso aqui porque é muito importante essa troca que a gente tem. Se você gostou dessa maquiagem quer ver novas maquiagens quer sugerir aí algo comenta aqui também que eu vou gostar de saber, tá bom? Lembrando que todos os dados da loja, Instagram, plano de carreira Mary Kay vai ficar tudo aqui no box do vídeo. Primeira vez que eu faço aqui no meu canal uma maquiagem completa feita somente com Mary Kay. E aí